Levantou, era ali para Maurício, ainda ao pontapé do Wilson Eduardo e golo, Sporting, golo, está feito o primeiro, um golaço do Wilson Eduardo, encheu o pé direito e inaugurou o marcador. Foi de primeira este remate do Wilson Eduardo, deixou pregado ao relevado o Matt Jones sem qualquer reação. Wilson Eduardo a fazer mais um golo, tinha marcado nos Açores, foi ali dar um abraço a João Mário, seu irmão, não Fred e Montero convivemos ali, mas sim, Wilson Eduardo, cá está a revisão do lance, encheu o pé direito e não deu hipótese a Matt Jones, está feito o primeiro golo, é para o Sporting, o segundo nesta pré-temporada para o Wilson Eduardo. O Abel Camarato estreou-se, estreou-se muito, fechou muito a zona, na zona central e estava bem, estava o Wilson. André Martins, André Martins, um golaço mais um nesta noite do Restelo, agora da autoria do Camisola 8 do Sporting. Indefensável este remate de André Martins para Matt Jones uma vez mais e os jogadores do Sporting de imediato a correr para o banco e a cumprimentar os seus companheiros, para a Gália, que fizeram o Sporting que estão presentes nas bancadas e vem a sua equipa a chegar ao segundo golo, quando estão jogados 33 minutos de jogo. Um remate fantástico de André Martins, colocadíssimo, e de facto, há pouco dizia Rui que o jogo estava mais animado que o primeiro, e de facto também já tem mais golos, está a ser um jogo mais emotivo. Sim. Que belos golos. Sim, bons golos.